Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, lhes trago um videozinho diferente, hoje lhes trago Outriders Isso mesmo pessoal, vou estar iniciando uma série aqui no canal desse game Principalmente sobre as classes desse jogo Então hoje vamos observar aí os aspectos da classe Trickster ou Trapaceiro Então sem enrolação, bora pro vídeo Bom pessoal, pra gente começar, é importante destacar que a classe Trapaceiro, o Trickster É destinada ao Reach and Run, ou seja, é uma classe mais leve Destinada ao combate de perto, o Close Range Então pessoal, você que gosta de enfrentar os inimigos cara a cara Talvez seja a classe que você queira escolher Por ter essas características, armas como automáticas e shotguns É uma boa pedida pra essa classe, viu pessoal Uma boa shotgun aliada a uma boa automática com uma arma principal Pode ser mortal no campo de batalha, perfeito? E aqui pessoal, o que destaca, todas as classes do game vão ter 8 skills, 8 habilidades Só que a gente vai poder utilizar apenas 4 por vez Então das 8, a gente só pode escolher 4 pra utilizar por vez E aqui a gente vai passar sobre cada uma skill da Trickster, do Trapaceiro E a primeira que a gente tem é a Temporal Blade Ou simplesmente Lâmina Temporal pessoal Que basicamente aplica um Stun ao inimigo que está mais próximo Que está ali na nossa frente Ela tem um range mais curto, digamos assim E o Trickster faz um movimento como se estivesse cortando realmente com uma faca Ele corta aquela anomalia, ele corta aquele espaço-tempo Aplicando um Slow e causando dano ao seu inimigo E a nossa segunda habilidade pessoal A nossa segunda habilidade aqui vai ser a Slow Trap ou Armadilha Lenta Basicamente você irá criar uma anomalia no espaço Como se fosse uma bolha, certo? E dentro dessa bolha, dentro ali desse range Você vai causar um Slow Motion Não só nos inimigos, mas também nos projéteis dos inimigos Nos disparos, nas balas, nas munições que vão te alcançar Elas também sofrerão o Slow Motion pessoal E a nossa terceira habilidade pessoal é a Hunter the Prey Ou simplesmente Casse à Presa Basicamente ela é o seguinte Ela é um teletransporte atrás do inimigo Você dá um Target naquele inimigo Você marca ele e simplesmente apertando o botão Você vai para trás dele, nas costas dele Um ataque surpresa pessoal Foda demais essa habilidade E a quarta habilidade pessoal Denominada Twisted Rounds né Ou Rodadas, torcidas Não sei bem como que eles vão traduzir essas próximas habilidades Basicamente é um bônus de ataque Com sua arma principal Você simplesmente dá um Buff na sua munição pessoal E aí simplesmente fica poderosíssimo o dano da sua arma principal Basicamente se você estiver utilizando uma automática Você aí ativando essa skill Você vai dar um Buff no seu Magazine né Onde fica colocado ali os projéteis, as munições, as balas E com esse Buff você vai dar um dano brutal no inimigo Passamos então a quinta habilidade A chamada Round Slice Que basicamente gera aí uma anomalia similar A um Redemoinho de Laminas pessoal Destinadas ao causar um dano E aplicar um certo stun nos inimigos Que estão a uma pequena distância de você A um curto range né O que a gente pode perceber é que a Tripster A Trapaceiro Ela tem sempre essas habilidades que são muito curtas né De range muito curto Exatamente pela característica dela de ser uma classe destinada ao Close Combat né Ao confronto mais pegado, mais próximo do inimigo Então é notável que essas habilidades possuem um range mais curto né Então vamos lá, vamos prosseguir A nossa sexta habilidade chamada Venector's Knife É a famosa Shuriken Temporal pessoal Basicamente ela é uma lâmina que você vai tacar, vai lançar contra inimigos Que possui um efeito de slow quando você acerta ele Claro, também vai dar um dano pessoal E aqui é importante destacar que essa habilidade Ela meio que tem um efeito de ricochete Você tacar, ela acerta o inimigo e volta a um outro inimigo Se você tiver marcado ou volta na parede Vai depender das suas marcações Então é bem interessante essa habilidade também Essa Shuriken Temporal como eu gosto de chamar Já a sétima habilidade pessoal Nossa penúltima habilidade chamada The Borrowed Time Essa habilidade é muito, mas muito similar A quem jogou aí Apex Legends O personagem Revenant O campeão Revenant do Apex Legends Vocês vão sacar que o ult dele Basicamente é criar um ponto no espaço Ganhar alguns buffs E se você por acaso morrer você volta naquele ponto Já aqui no Outrides é basicamente isso Você vai criar um ponto ali no espaço-tempo No seu mapa E você vai poder rushar lá na frente E quando você ver que o bicho está pegando Você está tomando muito dano Você vai morrer Você simplesmente aperta o botão novamente E você é teletransportado Por aquele ponto anterior Aquele ponto primário que você criou Então é bem interessante também Porque você pode ir na frente dos seus amigos ali Verificar como é que está a situação E se der algum tipo de problema Você simplesmente recua Interessantíssimo essa dinâmica E a nossa última habilidade pessoal Também chamada de Time Rift É basicamente criar uma onda de choque Uma onda de choque à sua volta Que irá suspender os inimigos E como que eu digo suspender? Simplesmente levita-los Trazê-los fora do chão Eles vão ficar suspensos no ar Causando aí um certo stun e slow no inimigo Por 3.5 segundos Automaticamente você vai com certeza Dar mais dano neles Porque eles vão estar enfraquecidos Quando eles forem suspensos Perfeito pessoal? Então assim A gente conclui Todas as skills Todas as habilidades Que o Trickster O Trapaceiro Terá no game Mas vamos dar uma olhada ali Na árvore Na árvore ali Da classe A árvore ali Onde você vai poder distribuir os pontos Árvores de pontos Dessa classe Trickster Vamos dar uma olhada? Então vamos lá pessoal Basicamente se a gente vir aqui No nosso menu do personagem E vir aqui em classe A gente vai notar aí Que a gente tem 3 caminhos a se seguir A gente tem aqui o caminho do assassino O caminho do arauto E o caminho do flagelo E aqui pessoal Vai ser realmente Onde a gente vai construir a build Do nosso personagem E o que acontece? Aqui vocês podem ver Que aqui tem uns caminhos Alguns pontos que a gente pode distribuir Subindo E basicamente Aqui o caminho do assassino É mais destinado Ao dano físico Digamos assim Entre aspas O que o dano com armas Com metralhadores Com shotguns Então aqui A gente vai querer o passinho Para causar mais dano Com as nossas armas Perfeito pessoal? Já o caminho do meio Aqui O arauto É mais destinado Aqui aos pontos Para distribuir Na vida No life E no escudo No tempo também De regeneração Então aqui Tudo que é voltado A defesa A life A vida A gente vai Estar upando Aqui no caminho Do arauto E por fim O caminho do flagelo É destinado Mais Aquelas habilidades Com as skills Mesmo Mais dano As skills Que a gente está utilizando Como por exemplo A lâmina temporal E então aqui No flagelo A gente vai sim Querer upar alguns pontos Para aumentar A habilidade Para aumentar O dano Das nossas habilidades Das nossas skills Que a gente passou Agora há pouco E aí vocês devem estar Se perguntando Beleza A gente tem aqui Os pontos menores A gente tem aqui Por exemplo Imunidade Aumenta 15 De resistência Chances de resistência A danos Contra inimigos De elite Quando você recebe Mas aqui a gente tem Alguns pontos Que se destacam São pontos maiores O que seria isso? Basicamente pessoal Aqui seria como se fosse Passivas Pelo que dá para entender Como se fosse passivas E como assim passivas? Por exemplo A gente tem aqui O herdeiro do poder Quando a gente tem Esse ponto ativado A gente vai ter Quando acaba Uma passiva Que quando acaba O efeito Das habilidades De dano O dano de arma Aumenta em 50% Por 8 segundos Então basicamente Eu utilizei habilidades E quando eu acabei Os efeitos Dessas habilidades Eu tenho o dano Da minha arma Aumentado em 50% Por 8 segundos Uma compensação Ao tempo Que você vai ficar Sem utilizar Aquela skill Então deu para entender Pessoal Esses pontos menores Aqui são também Excelentes Por exemplo Dano crítico Em 20% É aumentado Mas a gente tem Mas a gente tem que entender Também Que esses pontos Mestres Digamos assim As chaves Mestres Digamos assim Entre aspas Essas passivas Maiores São essenciais Para a construção De uma build Então na hora Que a gente for Buildar Aqui pessoal A gente tem que pensar Bem Cada ponto Que a gente vai Colocar E cada ponto Cada passiva Que a gente vai Ativar aqui No nosso personagem Para a gente criar Uma build Consistente É claro pessoal Eu vou estar trazendo Também várias builds De vários personagens Aqui Então comentem Embaixo quais vocês Querem ver Principalmente Que eu vou estar Trazendo no futuro Perfeito? Mas basicamente A árvore de habilidades É isso É aqui que a gente Vai distribuir Todos os pontos Para criar sim Uma build Mais voltada A arma Mais voltada A anomalia Do espaço As skills As habilidades Que a gente vai estar Utilizando Ou uma build Mais voltada A defesa E ao life Lembrando pessoal Cada classe Possui uma predisposição A determinada coisa Por exemplo O devastator Ele tem uma predisposição Para ser o tanque Do time O tanque Da equipe Mas não necessariamente Ele vai ser Como por exemplo Aqui a gente pode fazer Um trapaceiro Um trickster Totalmente voltado Ao life A recuperação de vida Consequentemente Ele vai conseguir Também puxar Um pouco desse dano Da equipe Então pessoal Aqui Que vai comandar Mesmo Qual build Que você vai fazer Não é Classe Que em si Que você escolhe Assim Essa árvore De habilidades E como que você Vai buildar O seu personagem Perfeito Uma última coisa A se dizer Pessoal É que A gente tem Equipamentos No jogo Que vão dar Buffs Também A certas habilidades Da gente Então por exemplo As vezes eu posso pegar Uma blusa Ou um capacete Que vai me dar Um bônus Na lâmina Temporal Então ele vai dar Um bônus De dano Nessa certa habilidade Então é interessante Também a gente Lembrar disso E quando a gente For fazer o loot Pegar aqueles equipamentos Está sempre Adequando eles A build Que a gente vai estar Construindo Perfeito Bom pessoal Então é isso O vídeo que eu queria Trazer para vocês Um vídeo bem específico Sobre a classe Trickster Espero que tenham gostado Se gostarem Cliquem no gostei Se inscrevam no canal Para mais vídeos Assim Certo Então é isso Vou ficando por aqui Grande abraço E valeu